Animais trabalhando, quando você pensa em animal trabalhando o que vem em mente, pelo menos pra mim é um cavalo puxando uma carroça, né? Um boi puxando um carro de boi, ou um maluco de cartola puxando um fusca medieval. Mas cara, alguém puxou esse tema, animais trabalhando, falou pra eu dar uma olhada, eu entrei na página da Wikipédia e sim, velho, eu fiquei bem interessado lendo a Wikipédia, quem diria, né? Então hoje eu queria dar uma olhada em alguns métodos que a humanidade usa animais pra fazer o trabalho pesado que eles não querem fazer. Ou usava, né? Antigamente, ainda assim hoje se usa. Por exemplo, esse cavalo que pro entretenimento da galera fica girando essa engrenagem aqui em cima que faz moer alguma coisa lá que provavelmente não tem nada pra ele moer, tá ligado? Só pros turistas virem e tirarem foto. E fica a dúvida, esse cavalo, um trabalhador animal, ele é um trabalhador ou ele é um escravo? O que define um escravo? Definição de escravo. Aquele que é privado da liberdade está submetido à vontade de um senhor a quem pertence como propriedade. É, o animal é um escravo. Definido aqui, seu cachorro é o seu escravo, mano. Se o seu cachorro pegar um dia e ele quiser fugir da tua casa, vai dizer, ah não, vai com Deus, seja feliz. Não, eu sei que a vida dele é muito boa, né? Ele passa o dia comendo, dormindo, mas tem outros animais que não tem essa sorte. Tipo, o cavalo, ele... Será que ele passava o dia girando em volta disso pra moer? Quanto que um cavalo consegue trabalhar? Eis a questão. E outra, ele nem tem ideia de que existe uma outra vida que não seja isso. Ele tá tão acostumado, desde pequeno, a ficar girando em volta da máquina que ele vai continuar pra sempre. Mesmo se não tiver nenhum humano, ele vai continuar lá, girando, girando, girando. Então, tipos de trabalho animal. Transporte. Esse provavelmente é o tipo mais comum. Como a gente já viu, cavalo, jegue, jumento, burro, mula. Todos esses bichos que dá pra você andar no lombo são animais de transporte. Mas tem alguns em outras partes do servidor chamado Planeta Terra. Tipo, camelo. Que a galera deu um passo a mais aí. Falou, mano, aquele bicho, puta, gigantesco. Vamos usar ele pra andar... Ele... O camelo já foi enviado por Deus com o lugar certinho pra um ser humano encaixar, né? Tipo, é perfeito. Você entra aqui, você não cai mais. Mano, é um bicho muito grande o cabelo, né? Cabelo, não. Agora, o dromedário. Se o camelo foi enviado por Deus e ele tem certinho, o dromedário foi enviado pelo diabo. Porque ele tem uma só corcova e você teria que sentar com o seu brioco, com a sua rachadura. Bem no meio da corcova, dividindo ela em duas partes, não ia ser muito legal. Por isso que ninguém anda em cima do dromedário, né? Eu acho que ele evoluiu exatamente pra isso. Ninguém vai andar em cima de mim, não. E conforme os anos foram passando, ninguém andou mesmo. Agora, o camelo falou... Não, por favor, mano. Pode me usar aqui, ó. Vou até fazer um banquinho natural. É um bicho muito da hora mesmo. Só que em outras partes do mundo, segundo a Wikipédia, se usa bovino. Não, a galera anda em cima de bovinos, tipo búfalo. O cavalo dos caras no Vietnã é o búfalo. Ou ainda assim, o yak, que é aquele peludão, não é? Porra, é muito da hora, né, velho? O mundo. O mundo, eu ia falar, o mundo parece tipo uma série, avatar, tá ligado? Cada tribo tem sua parada, mas acho que o avatar parece o mundo, na real. Que da hora, né? As diferenças do mundo. Uma pena que o cavalo dá de 10 a 0 em qualquer montaria. E acabou que eu acho que ele domina tudo hoje em dia, né, velho? Por que que um... Quem que usa o yak? Ásia Central. É, eu aposto que esses caras trocariam por um cavalo. Não, cavalo cacete. Uma motoca, velho. Uma motoca, ela anda muito mais o cavalo. Não reclama, não tem que ficar pastando grama, o que é um ponto negativo. Os caras colocam até lã, um negócio de lã, no chifre do yak, pra ele não passar frio. Interessante. Em alguns lugares até elefantes são usados. Não, mas daí elefante é usado pra turista, tá ligado? Não é? Tipo, o indiano fala assim, Eu tô pensando no nome indiano, não me vem. Ou arebaba, o pior nome possível. Vem aqui em casa, vamos jantar hoje. Chega aí, cola com a sua família. Daí, opa, ok meu parceiro, estou indo. Daí ele, ô galera, vamos se arrumar. Todo mundo sobe no elefante que a gente vai na casa do teu tio hoje. Daí sobe a família inteira no elefante e eles vão. Eu acho que não existe muito isso, né? É mais uns turistas bobos andando em cima do elefante mesmo. Mas antigamente tinha os elefantes de guerra, né? Daí sim era uma arma de potencial um tanto elevado. E daí os caras andam até em lhama, mas pô, só criança, né? Meio difícil de um adulto andar numa lhama, porque a mulher adulta aqui, a perna dela quase encosta no chão. É tipo andar numa bike pequena, só que é uma bike que é um ser vivo. Tipo, então esse moleque ele tá de pé, encostando o pé no chão, mas esperando que a lhama carregue ele. É, porra, meio zoado fazer isso com uma lhama. Pô, é mais fácil tu andar. Deus te deu perna pra quê, véi? Pra cansar o outro bicho. Tem vários tipos de camelo, pelo que eu tô vendo. Esse aqui é o camelo bactriano. Mano, esse deve ser o melhor de andar. Falou que é o menos usado, que os caras usam dromedário. Preferem andar no dromedário, que só tem uma corcova, do que esse bicho. Mas cara, esse aqui é um animal perfeito pra ser andado em cima. Dormindo um bicho desse deve ser muito... Não, ele deve ser meio fedido, né? Agora, uma outra coisa que tem, daí sim a lhama faz sentido, é animais que levam carga. Tipo, burro, todo mundo sabe que o burro, em vez de você andar em cima dele, é melhor você puxar o burro. Enquanto ele traz três toneladas de saco de arroz. A lhama é a mesma coisa, né? Coloca um monte de carga nela, ela vem vindo. Camelo também, dromedário, daí sim, faz sentido dromedário. E é doido que até alce, rena, né? Na verdade, reindeer, seria rena. Os caras usam como se fossem um cavalo, né? Tem gente que anda de rena. Porra, muito louco, né, velho? Nossa, é muito Senhor dos Anéis isso. Inclusive tem cachorro de cargo, né? Aquele São Bernardo. Ah, não, tem criança que anda... Não, isso aqui não é criança, isso aqui é adulto. Mas tem criança que anda de São Bernardo, de tão grande que ele é. O São Bernardo, ele anda com esse barrilzinho no pescoço. Que tem o quê, mano? Ah, bicho, eu não acredito. Eu já desconfiava, mas é isso mesmo. Tem cachaça no barrilzinho dele. Mano, e daí? Tu tá perdido no meio da neve, enfiado até o pescoço tentando sair. Daí chega o São Bernardo. Ah, cheguei, vou te salvar aqui, né? Com o quê? Com cachaça. Daí ele te dá o barrilzinho de cachaça. Você toma e você morre feliz, pelo menos. Você nem percebe tanto a morte chegando. Aqui, chegou na parte dos animais que puxam carroça. Já vimos o boi. Carro de boi é uma coisa comum, acho que no mundo inteiro, né? Os bois seriam usados pra isso. E é engraçado, porque a gente não vê muito, né? Pelo menos no interior do Brasil, é mais cavalo que puxa as coisas. Não é tanto boi, né? Pelo menos hoje em dia. Ou que eu reparo, eu não fiz uma estatística aí. Foi tirado do data foda-se. Os caras usam pônei pra puxar carroça. Pônei é uma sacanagem que fizeram com o cavalo, né? Cavalo anão. Pônei é da mesma espécie que o cavalo? O que faz de um cavalo um pônei? Pônei é da espécie Ecosferos cabalos. Que é da mesma que o cavalo? Cavalo, Ecosferos, cavalo. É isso aí mesmo. O pônei nada mais é do que um cavalo com deficiência. Interessantíssimo. A galera usa cachorro, né? Se você for pensar, é normal. Lá nas neves, esses cachorros puxando tudo. E eu tenho minhas dúvidas se isso funciona tão bem, esse trenó de cachorro. Porque o cachorro, tipo assim, eles já estão numa disposição que facilita um querer ficar cheirando a bunda do outro. Que é um comportamento normal dos cachorros. Será que eles não se confundem assim? Será que faz sentido? Eles puxam retinho? Vamos ver no YouTube, vai. Não, mano, eles correm retinho, ninguém cheirando a bunda de ninguém. E não sente frio, né? Como é que pode... Ah, não, eles usam meinha. Óbvio que usa meinha. Porque se não... É, porque eu fiquei pensando na patinha do cachorro, ela é pele, né? Ficar grudando na neve deve ser meio horrível. Como é que eles faziam há 200 anos atrás quando não tinha meinha? Acho que o cachorro devia criar uma certa cascona no pé, né? Só os doidão. Ia andar legal o cachorro. Gostei, gostei. Apesar de não ser tão comum, tem carro de bode também. Os bodes conseguem puxar carro. Mas o bode, ele parece um animal meio displicente. Parece um animal meio que não quer obedecer direito, né? Seria muito fácil dele simplesmente se virar contra você e dar uma cabeçada. Assim como ele tá fazendo nessa foto. Clássico, trenó. Que ao invés de ter 10 cachorros, quanto mais bicho tiver, mais pode dar errado. Tem um só, bicho gigante, que puxa o trenó, né? Uma rena. Esse aqui tem duas. Porque é do Papai Noel. É o Rudolf e a outra. O nome das... Todas as renas do Papai Noel tem nome? Nossa, tem nove renas. O Rudolf é o mais famoso. Tem o Dasher Dancer. Rodolfo. É o nome da rena em português. Interessante. Oh, isso é... Ah, mano. Eu não acredito. Isso é muito louco. Elefantes na Ásia são usados em alguns lugares mais tradicionais, né? Em vez de trator. Pra levar madeira. Cara, imagina a forra. Porra. É impossível um ser humano levantar uma tora dessa. Se não for, tipo, o cara mais forte do mundo. O elefante com a tromba, que parece um negócio molenga. Levanta uma tora de madeira. E foda-se. Coloca no caminhão como se não fosse nada, né? E é uma coisa ilegal, pelo que tá falando aqui. Ilegal na justiça. Mas é legal de ver a capacidade desses bichos. Claro, eles tão sofrendo. Mas interessantíssimo que a humanidade chegou nesse ponto, né? Oh, cara. Dois elefantes levando mesmo a tora. Tem que ter muita coordenação, né? Porra. Muito doido, né? O que a humanidade tem conseguido fazer. Assim, é ruim pro elefante? É, mas parabéns pra humanidade que conseguiu fazer isso. Ah, esse aqui ele tá puxando do jeito mais fácil. Com uma corrente no lombo, né? Hum, deve machucar um pouco isso. A presilha vai no rabo. Cara, muito louco, hein? Nunca tinha pensado nessa possibilidade pra eles. Inclusive, animais menos usados. Mas já teve momentos, né? Que usavam zebra. E a zebra sai muito bem numa foto preta e branca, né? Ela é a estrela da foto, velho. Também por ela ser preta e branca. Pô, muito legal. Esse aqui é o mais moderno. Carro de zebra. Aqui tá falando de animais de guarda. E os mais comuns são? Cachorro. Tá, todo mundo sabe que cachorro é um bom animal de guarda. Você deixar lá um monte. Se alguém entrar na tua propriedade, ele vai no mínimo latir, né? A não ser que ele seja muito bonzinho e vai lá lamber a mão do ladrão. Ganso é muito melhor que cachorro. Porque o ganso, principalmente se tu tiver vários, ele faz uma barulhada, mano. Qualquer movimentozinho, ele faz uma barulhada que é melhor que qualquer alarme. É melhor que qualquer coisa. E outra, tem gente que tem medo de ganso. Então, se o ganso começar a ir pra cima, e ele vai mesmo, ele não tá nem aí, velho. É um dos animais mais loucos que existem. Pode ser que o ladrão se sinta intimidado e vai embora. Ainda mais se você colocar, tipo, uma espada no bico do seu ganso. Será que rola? Porque, beleza, ele tem o dente dele, dá pra ver aqui, né? Que é um tanto afiadinho, mas não faz muito estrago. É, tipo isso aqui, ó. Esse boss do Dark Souls, que é um ganso segurando uma espada na boca. Daí, porra, perfeito isso. Você deixa uma espada com cada ganso, né? E eles vão lá e debulham o ladrão. Ô, pelo que eu tô vendo, o Lhama é usado pra tudo. Até de animal de guarda. O que que ela faz, a Lhama? O ladrão chega, ela cospe, né? Ai, que nojo, vai embora. Tá falando aqui que usa galinha de Angola como segurança. Eu não sei o que que ela faz. Ah, ela começa a apitar, né? É tipo um alarme biológico. O ganso, ele além do alarme, ele é um guarda também. A galinha é só o alarme. Tá, aquele cavalo que a gente viu girando o mecanismo, é um dos trabalhos mais comuns de animais também. Mais comuns antigamente, né? Tipo o boi girando aqui, o negócio pra moer o grão todo. Mas tinha um cachorro específico, que tá extinto já. Uma raça, parece até um salsichinha, né? Mas ele deve ser um pouco maior que um salsicha. Ah, não, ele é menor. Mano, que doideiro. Ai, velho. Calma, eu vou te contar a parada desse cachorro. E tu vai ficar incrédulo. Cadê ele nessa foto? Aqui em cima. Mano, as ideias. Era um cachorro pequenininho, que era usado pra virar uma roda. Que ia, tá ligado quando você coloca uma fogueira e coloca o porco em cima e tem que ficar virando? Pra um ser humano não ter o trabalho de ter que ficar virando o porco, deixava o cachorro nessa roda preso, né? Ele não tinha como sair dela. E o cachorro ficava andando também lá em cima, ele não tem como descer. E girando a carne. Cara, o ser humano é muito filha da puta, mas ao mesmo tempo é muito gênio, né, velho? Fazer um negócio desse. Será que tem uma recriação disso? Ah, deve ter. Era um mini cachorrinho mesmo, ó. Não tem ninguém que... Aqui, aqui, aqui. Colocaram aí um exemplo. É isso que ele fazia. É o cachorro hamster, ele ficava andando e virando a carne. Ah, alguns animais, como tá falando aqui, são usados pra tratamentos do meio ambiente. Aí eu já não acho que seja muito um trabalho que você dá pra ele. Mas é sim mais você colocar o bicho certo pra ele fazer a função que ele já teria naturalmente, né? Então, por exemplo, colocar num lugar, num corpo d'água, num laguinho que tá tendo muito mosquito da dengue, coloca sapo, né, que daí vai comer todos os ovinhos de mosquitos, mosquitos e tudo mais. Como, por exemplo, tipo, a carpa que os caras... Foi importada pros Estados Unidos pra controlar o crescimento de algas nos esgotos. Então, deixava lá um monte de carpa no esgoto. Será que ainda existe? Mano, que carpa bizarra, velho. Nem parece uma carpa. Aqui em Santos, eles usam tilápia, né? Quer dizer, não usam. Foi sem querer. Ô, isso é uma história bizarra de Santos. Talvez já tenha contado, mas eu vou contar de novo. Tava tendo muito... Aqui em Santos tem os canais, que é basicamente isso. Sai da beira do mar e entra e passa pela cidade inteira. Aqui tem um mapa dos canais passando, né? E é assim que ele fica. Quando ele tá mais cheio, ele fica até aqui. É pra não alagar a cidade. Às vezes, alarga. Daí, dentro desses canais, óbvio, só batendo o olho assim, você pode perceber que é um grande criador de mosquito da dengue. Perfeito, né? Daí, os caras foram lá, colocaram o peixe... Eu não lembro se era libiste. Libiste ou se era paulistinha. Eu acho que era paulistinha. Essa porra desse peixe aqui é um peixe minúsculo, velho. É tipo um peixe que dava um de lembrancinha de aniversário. Acho que hoje em dia ninguém faz mais isso, né? Que é uma puta sacanagem. Mas era normal tu ir no aniversário e sair com paulistinha. Ou com um casal que dava 500 mil paulistinhas. Algum maníaco jogou tilápia no canal. E tinha tilápia carnívora. E a tilápia começou a se alimentar desses paulistinhas, né? O tamanho do bicho. E agora o canal é lotado de tilápia. E eu tenho quase certeza que elas se alimentam delas mesmas, tá ligado? As pequenininhas comem tipo ovo de mosquito, essas coisas. Então ainda tá fazendo... Tá dando certo, né? E as maiores comem as menores. E detalhe, tem gente que pesca no canal. Totalmente contraindicado pelo Ministério da Saúde, mas na falta de uma coisa. Animais usados para caçada. Interessante. Cachorro, clássico, né? O cachorro pegando aqui um fazão. Gato também, um animal de caça. Tá falando aqui. Tem até um nome pra isso. Mausers, né? Ou ratadores. Como se fosse traduzir. Os gatos que eram empregados pra matar rato. Tipo, como praga de plantação. Em silo, onde guardava grão e tal. Colocava esses gatos pra simplesmente arrebentar com os ratos. Daí que veio mesmo. Se bem que acho que um gato de apartamento, provavelmente ele pularia de medo de um rato. Caracal, esse felino aqui, que é tipo um gatão maior. Pelo jeito, o cara, além de ter ele como pet, também usa pra caçar no Oriente Médio. Doideira, hein? Mas ele pode ser pet mesmo. Parece meio feral. Vamos ver se ele se dá bem com o cachorro. Nossa, mas ele é muito grande. Olha o tamanho dele perto de um pitbull. É um pitbull isso? Sei lá. Fiquei enchei no saco dele com uma unha gigante. Ah, aqui um caracal e um gato. Mano, e ele ruge tipo uma mini onça, né? Bicho meio brabo. Olha, cara, esse bicho não dá pra dar mole não. Mas será que ele gosta de um carinho? Acho difícil, né? Tá falando aqui que tem guepardo domesticado. Por exemplo, aqui, uma pintura feita pelos egípcios mostrando guepardo domesticado. Ou aqui, o cara dando comida pro guepardo. E usava pra caçar. Ah, doideira, hein, mano? É um bom bicho. É uma boa combinação o guepardo com o ser humano. Porque o guepardo tem o sério problema que ele, dos gatos, ele é o mais fraco que existe. Muitas vezes o que acontece? Ele chega na presa, abate a presa. Daí chega tipo um leão. Ou mesmo chega um grupo de hiena e tal. E ele pica a mula. Ele deixa o que ele teve maior trabalheira pra matar. Ele deixa lá. Porque ele não vai ficar... Ele não tem muito tempo de comer. Que os outros bichos já vêm e são mais fortes que ele, né? Então o ser humano podia ser... O guepardo vai, ataca a presa. O bicho fica no chão, mortinho. Daí o ser humano chega, alguns minutos depois, que veio correndo, acompanhando. E fica com lança, protegendo. Primeiro pode deixar o guepardo comer ou pode levar embora. A presa e todo mundo se alimenta. Faz um grande churrascão, né? O cara tá falando que furões às vezes são usados pra caçar coelho. Ou animais que moram em toca. Vamos ver aqui o exemplo. Olha lá, o furão. Tá observando aquele bicho que grita... Ele! Alan! 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 Eu não lembro o nome dessa... Marmota? Marmota? É, vai virar marmita de qualquer forma. Lá vai o furão. Mano, é rápido demais, né? Mas os dois tem quase que meio que o mesmo tamanho. Não aconteceu nada no vídeo. Aqui, ó. Tem o vídeo... O furão que trabalha. Ó, lá vai. Lá vai os furão. Mano, mas um bicho desse mata um coelho. Parece que o coelho tem um dente maior, né? Daí ele entra na caverna do coelho. Começa a procurar... Olha! Esse bicho é perfeito pra se mexer em buracos, né? Achou o coelho. Puta, daí ferrou pro coelho. Eu acho que ele come os coelhos pequenininhos, né? Difícil pegar o coelho grande. Olha lá, o furão procurando. Nossa, o coelho deve estar desesperado, né? A questão é, o coelho acaba sendo mais rápido que o furão no campo aberto? Eu acho que sim. Ah, eles usam sakei. Porra! Não é tipo como se o furão fosse comer o coelho. Não, o furão é pra expulsar o coelho da toca e daí eles deixam essa rede em volta aqui. E o coelho vai lá todo trouxa. Direto na rede e fica preso, né? Pegou, daí o caçador só vai lá e... Já era. Cara, tem toda uma arte da falconaria que a gente esquece também. Que hoje em dia é só pra mostrar em feira. Vai o cara... Meu, eu adoro falcões. E o cara com aquela luva maluca. Mas antigamente era um negócio meio sério assim. Falconaria, né? Usava pra realmente catar coelhos. Era meio coisa de nobre, né? Os nobres gostavam muito dessa parada aí. Meio de zoeira. Tem corujaria também. Alguns trabalhos não tão legais, tipo cachorro pode ser usado pra encontrar pessoas mortas. Cheirar droga tá sendo contrabandeada, né? Todo mundo sabe. Porque esses trabalhos fazem sentido de usar um animal. Tem o senso muito mais aguçado que um ser humano. Tipo o negócio de achar trufa no chão, né? Trufa é um fungo que cresce e... Cara, vale, sei lá, milhares de euros uma trufa dessa, né? E não dá pra tu plantar facilmente. Tu meio que tem que achar na floresta em certas épocas do ano. E daí tem gente que usa porco, né? Pra achar essas trufas. E tem gente que usa cachorro. E eles acham mesmo, mano. Eles ficam em cima, tu treina. Eles de um jeito, você vai lá, coloca uma trufa, ele cheira e dá um biscoito. Daí toda vez que ele sentir o cheiro de trufa, ele vai achar que vai ganhar um biscoito. Tá falando aqui que tem macaco que trabalha em árvore pegando coco. Olha aqui, macaco treinado pra pegar o coco. Vamos ver como é que é isso. Vai lá, macaquinho. Ele fica girando o coco. Bravo pra caceta, né? Os bichos. Prá, pegou. Tá sendo treinado. Daí ele vai lá e ele fica o quê? Balançando o coco? Ah, ele é treinado pra girar o coco. Mano, o ser humano é muito arrombado. Como pode? Faz o bicho ficar girando. Pra quando ele chega lá em cima, ele gira o coco. Que é a forma mais fácil de fazer ele sair. Olha, daí cai o coco. Mano, o coco é um gigante, né? Não é qualquer macaco, é um macacão mesmo. Cara, que da hora. Pra finalizar, tem animais de assistência. Tipo, o cachorro guia do cego e tal. Mas tem um que eu achei bem interessante. Que é algumas pessoas com deficiência de movimento, né? Depois de sofrer um acidente, alguma parada. Usam macaco pra trazer as coisas. Tipo, macaco caputinho. Tipo, esse cara. Ele tem esse macaquinho. Daí ele... Ah, macaco. Tem um bom exemplo aqui. Ó, ele fica 3 a 5 anos treinando depois de nascer. Mas ele dura até 30 anos um macaco desse. Daí, ah, macaco, abre pra mim aqui a água boricada. Ele vai lá... Macaco, vira a página do livro pra mim aí. Não, virou. Não, você virou errado. Atenção, macaco. Pegar escova de dente elétrica. Ele traz... Não, é uma escova de cabelo. Depois ele devolve, será? Ele fica pintando, fica desenhando o macaco. Que da hora, mano. Porra, o macaco fica desenhando. Ele abre água. Ah, que legal. Ele é treinado pra ligar a luz ou apagar a luz. Podia ter um macaco desse, hein? Você tá com preguiça. Ah, mano, mó preguiça de levantar do sofá pra apagar a luz dele. Vai lá. Ah, tua ponta com o laser, ele abre... Mano, ele abre a geladeira. Ele pega um refri. Pega uma cerveja pra você. Cara, doideira. Mano, pra que precisa de robô? A gente tá querendo avançar os robôs quando existe o macaco, né? O macaco, ele vai limpar o cabelo do maluco também. Doideira. Enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e até mais. Tchau.